Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você não conhece ninguém assim óh Você no lo dar até onde ganha ganha Você não conheceu que você conheceu Você não conheceu a namoração Você não conheceu não conheceu Então, ela está fazendo isso, numa situação, já está tudo por isso. Já está tudo por isso. No dia quando a gente me vai ficar com uma pessoa, você tem uma pessoa que não vai ficar com uma pessoa, mas não vai ficar com uma pessoa que está com uma pessoa. Então, naquela época, naquele dia, me encontrou eles. Me contou muito o que você está fazendo? Me contou muito mais, O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, o termo de definição é que o povo trabalha em casa, quanto antes antes de 2005, o povo trabalha em permanência. Nós nos supostos que o povo trabalha em casa, o povo trabalha em casa, o povo trabalha em casa. Mas quando ele é o pai, ele é um filho. E ele já se tornou com uma espécie de vida, ele sempre nos tornou. Isso é o filho do meu pai. Ele sempre nos tornou. Se ele não nos tornou, não nos tornou. Ele sempre nos tornou, nos tornou, nós nos tornou nós. Então, ele é o filho do nosso filho. Ele sempre nos tornou. a aola a Dat te si le até dang né, até senle do mea-da banhsa i né, mái-bara E aí gata rô? Nambé li-phi-bara Nama nga wuc, no po piá chenma-lhe? Dat te si chen-su le definition hará lhe Lu lai, lu nais juan s'i dame gu Lu sang-gien sei p-ipo-la-ong Namoso le, ouça hay beba Lu lai mo Lu nais juan s'i dame gu Lu sang-gien sei p-ipo-laon O que você está fazendo? Não adianta? O que as pessoas estão fazendo? Logo-pô-t-t-n tem um apetite? Quem são os direitos? ...ou sabendo sobre isso? Você não escutou nada Você quer ir em estirante? Você 평atemente? O que as pessoas estão fazendo? Ele vão morrer, como é que eles não estão! Direi? Então, chegamos alla edição. Aí, ele vai agora. Então, vamos afetar. Estou fazendo isso? Estou fazendo isso? Assim, se você tiver mais um ano assim, não é muito mais bonito. Olha, se você tiver mais um ano, antes de irmos lá para você o ano, você deixa mais um ano depois de irmos lá em um ano, você vai se transformar com você, você deve ter trastado. O pessoal, se você tiver mais um ano, não é mais um ano. Se você tiver um ano, depois de irmos lá, Você tiver e de ab Griffin, иль have deutlich que eles sumprem Mas voices às переходит Eles pensam que eles precisam fazer E essa technology desde que eu ficaparei Eu Slow digamos que no mundo Como eu digo num mundo eu tômаты Então, você vem dizendo para o meu pai dele. Mas como se você quer, eu digo para onde ela tem mais um pai do pai. Pai do pai. Então, quando você quer quebra? É uma língua que também é uma língua. Entre a uma língua que também tem mais um pai do 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 pai. Com o Jesus abandado, faze a dama que ela apareceu. Entre a uma língua que também tem mais um pai. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando estamos pendurados, os! Quando, de repente, toda se muita gente, da minha vida, é o que eles me chamam, é o que eu estou aqui. O que eu acho que é! São 10 mil pessoas? Não é o que eu passo a passo. Porém, sim. Sempre a gente não me lembra. Quando esta eu não me lembro, como se você passou aqui pelo meu filho, não me lembro. Se eu posso me lembrar disso, toda a gente do que começa a em uma grande natureza, que vive uma grande feita por diámbra, com um líınızタ fruto. Quando eu aprendo aqui, com um lí 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 lí, essa é a gente do tipo de banjuí. Mas, nesse dia, os três anos, não se achou com os legumes. Nosso que eu estou dizendo, quem não houver mais, nos seus sonhos, quando eles começaram a pensar em seus governos, nesse dia não se achou com os meus homens. Então, nesse dia, os três anos não se achou com os homens. Nosso que não se achou com os homens. Gente, 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 gente. Mas o povo se engano é destruir o sistema de pessoas. Eles têm tudo que creram e ficar em casa na cultura. E gente, 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 gente. Quando você deseja, quando você deseja, quando você deseja você tem a sua mãe, o comunismo vários nomes conhecimentos, mas nós fomos com os pagos enormes. Na mesma coisa, se isso in Teacher, mas finalmente dá���as ser uma vida útil. Você pensa que ainda poderia fazer isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu posso fazer isso? Ele disse que a pessoa vai me atingir. Ele está sendo acusado. Quando ele está acusado, ele está sendo acusado. Quando ele diz, ele não desculpe, ele vai se acusado. ela ao que ela começa a se façar. Por isso, quando se descanse um dia em primeira, ela vai vir com sua ajuda, a que exigem os mor合em, ela stand para que tenha uma oportunidade. E assim só, ela vai vir. Mas, como se derrubar. Mas, as pessoas são tão friosas, quando formam de �uv desconto, ela vai vir. Você pode vir. Este é um momento, ela não vai vir. mais não tem o problema Isso não tem o problema Claro que quer dizer Então tem o problema Quando falamos いる um homem Onde é o problema você não tem o problema Então, aqui no caminho Não tem do problema não tem sozinha A gente tem louco Olha no nosso país no país no país Onde é o problema A partir do problema Mas falando de uma única criança, Então, eu vou pedir uma pessoa para se não me perguntar Eu estou fazendo uma pergunta Porque a pessoa que eu rompe? Eu não me respondo Eu não sei se eu não tiver però, vi que ter pessoas a votar Talonha Má nem sabe o que não está Talonha Má, meus doutores e não lhe olha o que não dá Ele não lhe olha Depois de ter uma mudança de aliança, você não tem não Quando eu comecei em Então, eu não tenho caindo Mas o que eles não foram atrás das pessoas? Então quando eles fizeram abairmente o Senhor, eles viram abairmente. Mas antes de sair de cima, eles viram abairmente. Mas se você for a manter esse ajoutinho, ela vai virar um alcaninho. Daíso que você faz a acolhaил em poucos, ela vai atrás dos anos de novo. Nós temos que ir em casa. Então quando eles viram abairmente, eles viram abairmente, eles viram abairmente. Seu Paulo que está em português, então na minha vida, está em se chamar de Nesta Mandela. Eu não sei o que eu quero fazer, está em português de Raiçã, que eu soube sobre o que você faz. Então, hoje eu estou a falar de Raiçã, e eu soube falar de Raiçã, eu soube a ser após o que eu soube. Eu soube a ser após o que eu soube. Então, eu vou fazer uma palavra que eu vou fazer o tipo de e-mail conclusão. Porque se vieram no homem, que você não conhece, com um milão, o que você pode fazer? Isso é possível. Por exemplo, o que é um livro? Então, quando a gente tem um livro, o que é um livro? O que é um livro? A música é uma música, a música, mas, como você está dizendo, se não, se sentem a fog this time to me ensina, mas, porém, você está no meio do que viver, mas como você está nos assustando, se não nos assustar, você está no meio do que fazer, pois ainda há um tempo que você tem que viver, se você me ensina a fog estarei, você tem que viver para viver em si mesmo, Quando você está achando, Eu acho que os homens de meus têm visto que sempre estão ficandorendo. Nem que eu nuestras minhas. Você sabe que as pessoas não têm pensado na vida. Mas se eu não nos volto a seguir,なく se eu não nos engano, não nos engano. E não nos sentarmos. Se inscreva no canal e ativou o nosso canal. Então, isso é um tempo rindo, então ele não permanece. Então, nós temos uma vaga nadar, nessa vida não é assim, quando ela faz o que ela quer dizer que ela é uma mulher, quando ela não tem uma mulher, ela não tem como elas. Por isso, eu tinhaats corretos e eles não se comunicam. E isso aqui bairro e eles não tem nada. E o que você acha que é o que você acha que é o que você acha? Então vamos lá. Quando você está falando sobre isso, o que você está fazendo é que você é um crime? Já se a você gostar de um exemplo, A gente tem que perceber se eles são empolgues e eles são empolgues. Vocês têm a imagem e eles são empolgues. Você tem que descobrir se eles são empolgues. E eles podem ver se eu ongir tudo bem. Quando aqueles são empolgues de nós, alguns aos anos, as pessoas são empolgues. Não há mas mais de uma ou menos. Mas não sei se você não vai pensar em que elesystemou, nem a culpa de você. Quando você está no sistema, ele se compara a que você não pode ser, de mais uma pessoa que vale o que você está noesse. And glitches, que você quiser dar a análise de você. Quem é que você está dizendo sobre as pessoas que da análise de você. Se quiser dar a análise de você, vai melhorar a que você está no seu problema. marxietta das hoje general atendu atendali dete dedimbal chalecama show que da soie atendu atendali mal ai nautica da você é channel de uiffe de gausa a nézo de a점 a mapo imagete e dudo ube mans Aí sim, que sim. Nós estamos inovando Porque eles ainda estão próximo Vocês são como uma das minhas opiniões. As questões produtores vão ser serviços. As questões vendas estão a partir de novembro. As questões foram te povos, o velho está de conversas durante o ano. Porque as questões há mais coisas que vão ser. O velho está comemorado, o velho está em contínuoço já. Então, quando eles ficaram em memócrão, eles estão chegando em particular, A questão do que você gosta é para que você possa fazer isso. Você pode conseguir uma barulha secreta. Isso é tudo, você pode conseguir. Você pode fazer isso. Se fazer isso aí, você pode fazer isso. O que você faz isso? Você pode saber que você está fazendo isso. E quando você skal as pessoas, você pode fazer isso. Isso tudo vimaster. Então aqui tenho que ser capaz. Você não tem que ser capaz de fazer a qualidade. Então você vai fazer algo de ruim. Você vai viver com umainhada. Mas o senhor pérpreens o que houvesse ela nisso. Foram que não conhece a planejar? Não, não? Então, seus amigos, que as pessoas vão para você, você vai para o seu plano, você vai para o seu plano. Se você não quiser, você vai para o seu plano, você vai para o seu plano. mas não posso dar aonde eu. Não posso, não posso, não posso, mas não. Então, a mada é difícil, se ela não posso para falar, se ela só está confundindo cinco anos, e a mais que você está atrás da cidade. Você já está no primeiro ano, então, não tem uma cesta de escuteira que não há, você tem uma cesta de escuteira que não está, então a gente vê dentro do ano novo. Então, ela não tem uma cesta de escuteira. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. se vocês estão assistindo? Se você morrer... Quando Jesus morreria em um lugar com o que você vê Tô na descrição do vídeo Os números são sólidos Quando eles falam com as pessoas assim E o que o mundo é conhecido E como exemplo? Depois de movimentar do mundo Como ele é atraso, ele é a minha mão. Ele é a vida. Ele é um ser humano que todo mundo tem uma força de morte. Não é um ser humano, ele é um ser humano de ter que ir. N shoulder a me encontrar. Ele é um ser humano que talvez tenha sido um trabalho. Não importa como se, que quando a gente tem uma vida feliz, Então o tempo está fechado. Seguinte para o que isso está que está a fazer ou não mexendo com os filhos. Não há muito tempo. Se a gente não quer. Se nãoконizou o alian e tínhado com todos os filhos. S merda. Se não se for mais. Se não se for mais. Seia o aliança de que isso estava fechado. Se não funcionava, se você for mais coisas. Mas se for mais que se você fez. Então, vamos lá, vamos lá. Então assim, libera-te a pão de pessoas. Quando eles falam que não estão falando, mas quando eles falam, libera-te a pão da皆. Eles também afirmam que eles falam assim, Aqueles que eles falam são assustas em dia. Então eles falam a prazer em dia. Então, 2 mil e 3 mil e 4 mil é Então, você pode ligar, o que está sendo realizado, Então, se você tiver um alho que intercione, mas ele vai como. Então, não tem tempo, para que, se você que alguém gostar, não é capaza de que você gostar de conhecer você, não é que você gostar de fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E como eles falam, mas assim, Ele não estávado. Ele não estávado. Os tempos estão seissenando. Eles não estão sempre passando. Eles não estão sendo cortados. Os pais não estãokgados da vida. Assim, eles estão começando. Eles não estão sendo cortados. Eles não estão ficando. Uma coisa que eles começam tratar da minha idade Uma coisa que eles embexam E quando eles começam a ter o seu pai eles vão at� de uma pessoa que não sois Ainda a gente foi uma pessoa que fez em qualquer pessoa Quando o pai etc Eles têm uma pessoa que encargou A pessoa que não�eta Você não quer se pegar A pessoa que não está indo A pessoa que não quer se pegar Então, eu estou realmente fazendo um dia de quebra em uma situação, mas quando o seu pai odeia uma situação, ele era um dia muito forte. Mas eu estou fazendo isso também, mas quando ele me deu uma situação de quebra em uma situação, quando eu faço isso, ele não me deu de estar com mais difícil, mas quando ele se fornecer, eu tenho que me ajudar a fazer uma situação de quebra. e quando não tiver ideias, o tempo não vai ficar no próprio, room um pouco a gente vai ficar no caminho sempre que você pensa, não vai ficar no nosso igualdade mas ainda não vai ficar em um pouco de demais, que você vai ficar no próprio. a gente vai ficar no próprio, não vai ficar no próprio. Então ainda vamos ter de acordo com a situação da vida. Então, a gente vai ficar em uma situação grande Ele vai estar com você. Ele vai ficar de risco. Ele vai ficar com você. Eu estou com você. Você não é muito bom. Você não é muito bom. Eu não preciso deixar de risco. Será com você cura o que você Disney. São as pessoas que você identifica. São as pessoas que eu não posso achar. Eu não sou eu. Eu se é assim. Eu não estou a dizer. Essa é a pergunta que você não consegue, se não consegue. A gente não consegue, não consegue, não consegue. Quando você consegue, por isso não consegue ser devido. Mas quando você consegue, por isso não consegue. Gama a gente não consegue, dê tudo. O que é o que é o que é o que é o que é? mesmo que eu tenha um filho da vida de uma pessoa, eu quero falar sobre isso. Porque quando eu tenho um filho da vida, eu tenho que dizer no filho da vida. Entrando no filho da vida, chega a uma máquina de afastar sua vida. É isso mesmo? Eu estou falando sobre O filho da vida dele. E a gente vai dizer se eu coordo muito, é o filho da vida. Da que se você perguntar, Quando ainda numa pessoa tem um tipo de tempo to de novo, Ele não precisa fazer isso, e merece isso. Então, depois de uma pessoa, um pouco funcionar o suficiente. Quando ele 너무 seит, não pode ser. Não tenha certeza, desde que depois de no futuro, ela é uma pessoa que se está fizer na mão de estar. Assim, na minha perca, ela não está terminando. Mas não se afirmam, e não é que vocês começaram a se apoiar Vocês já fizeram sua carreira Você vão ter uma coisa que não recebeu E isso não foi possível Quando eu tenho vindo, não consegui blir Você não gostar de alguém Não acho que você gostar de alguém Então, vocês podem fazer isso Segundo, todos os que vocês viram quando venha venha no jardim da vida, ela não lhes vai para somar o parente. Porque no mundo deixa esse dia, se você escondeir os ingredientes, nos sentirem que torna a pescar no cave, você vai ae para ser humildade. Se você for descanso em uma dieta, não precisa estar morrendo agora. Se lhe derrubar, não tem problemas. Não tem problemas. Se você for ver que você não pode fazer isso, isso é tudo. Se você não pode fazer isso, se lhe derrubar, não tem que ser capaz de fazer isso. A gente não pode olhar para a gente. Então, a gente pode retornar para fazer isso. Depois disso, se lhe derrubar, você deve pegar isso. Depois de começar a mudar esses dois. E aí eu vou fazer assim, fazemos um trabalho neste caminho para a vida. Quando eles trabalham, eles falam em dicas. Eles falam em dicas. Mas quem um grande homem está com o arroz. As pessoas têm dicas. A gente tem dicas no arroz e do arroz. Então, elas falam a casa. Nós falamos em nós. já não tem dinheiro mais a igualdade de que o homem não sabe o que ele não sabe nada. Quando você kostou os senhores recebemos, eles têm que pagar. Se você tivermos um dinheiro, o dinheiro custa em comprar um dinheiro, você não sabe o dinheiro. Então, se você quer ganhar dinheiro, você nunca vai pagar. Você não pode pagar mais nada. Mas que você gente não vai pagar, E nós não entendemos assim que é isso que acontece em uma grande situação. É isso que a gente sabe, me lembro que é isso que sim. Mais eu acho que a gente tem que viver isso. Listas, nós não entendemos. Hoje eu acho que irá medir, meus amigos aqui. Meus amigos a todos nós, nós estamos tomando um planeta. mesmo com filmagem simples. Porque eu vou fazer um homem que você não deixa. Que é isso mesmo? Porque se vê que o nosso pai não deixa, você não deixa como se te use. Como se você me manda, eu te deixe o teu coração, você pode nos ajudar a ser bem-vindos. Você tem que viver com a vida filthy 오른cades. À medida que você percebe, você vai vir aqui de novo. Você tem que manter que se alguém. Da mesma coisa. Da mesma coisa que você conhece, você vai ter que ser jogado em um nível. Eu sempre vou fazer isso. E como você quer fazer? No particularidade de seu lado. Você diz que você não tem que ser jogado. Se você quer ver o outro lado, você quer ver o outro lado. Por exemplo, nós temos que ser jogado. E o Evangelho da Lua em quatro dias a dias a dia, ela diz que como ele vai ter o Senhor. Mas muitas vezes o Evangelho da Lua não ganha a luta. Então, a lei tem o Senhor aqui, e senhora é o Senhor. E isso que ele diz o Evangelho da Lua em quatro dias a dia. A lei diz que Jesus é uma pessoa que tem um trabalho ao nosso Senhor. Se o Evangelho da Lua em quatro dias a dia, ele dizia que ele dizia que ele dizia que não era de muitas dias. Ele dizia que não era rei, eu não sei se lembrar que a manuelliu era você não tem que fazer isso. Porque se você pode ver se eu não preciso, uma forma do que você não precisa. Porque se você não precisa de uma manuel nessa running. Se você pode ver se eu não Rum tu sul 2 anos, que você não tem que sair agora, Então, a gente não tem que fazer isso. Isso vai para você. E você vai, isso vai ter que fazer isso. Poder fazer isso. Mas todos os eleitos, pois, não tem aילו no almoço O tempo, se você quer dar um almoço? Agora, se você quer dar um almoço, não tem uma almoço Essa almoço é ação Mas aท Волos não tem uma almoço Mas ação de bloco de uma almoço Ação de bloco, não tem um almoço Ação de bloco A escala de bloco Não tem queilli a gente Então, quando tem um almoço Por que as pessoas não têm um almoço Se inscreva no canal e ative o sininho. Nós não temos que fazer nosso tempo, alguns anos depois. Nós não temos que fazer. Não temos que fazer isso, não temos que ter. Usas que as pessoas amador, estamos a mais para a vida. Isso não é negativo. Lluia de todas as pessoas devem ser que estão nos orçadas e mudanças. Mas nos anos depois, na verdade, nós problemas, nós temos que fazer isso, muito bem também. Nós somos? Nós somos? Nós somos? Então, vamos lá, vamos lá. Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, mais não há shakeups. Normalmente, no dia uma vez mais uma vez, ela virou a gente é rapidamente a removal e desmantelou. Em seguida, ela virou a vida. Ela virou a ver que ela virou. Ela virou a vida mais. Agora, a terceira hora... ela não vai dar devejeções. Então, há que dizer, a outra hora está aparecendo, que nós vamos. Neste, angel mas deve ter abaixo da terceira hora. Até a próxima a próxima semana! Na próxima semana, na próxima semana. Até a próxima semana com o te entregámos dos novos direitos. Então, deixe-me deixar de se associar. Por isso, deixe-me deixar de se descargar. Devemos a ter ela. Se separar as vezes, em uma pessoa pha da sua cabeça. Está na semana. Então vamos aprender às vezes. Não having to KLM que se assim. Então, em perguntar assim, Vamos lá para nós. Se inscreva no canal. E aí, então, para o quê? Hoje uma pessoa foi mais importante que eu tungi, se podem atacar no país. Até que eu저iro me apa? Então, eu coloco elas no divertir. Eles não falam de nada mais 사�retudo. você não pode encontrar um dia e do dia. Eu temos o dia no dia. Você quer dizer que não há muito astretudo. Você quer dizer que há um ano de um ano. Então, o seu país é um ano. É como o seu país é um ano. de que o sítio humanos pode fazer ajuda. Sim. �pakada, a alma do p racismo. se vi passar a antes do que, que uma forma de um monte de um monte que diz é que os um monte de um monte serão que não são mais. E os homens ainda dizem que se dê a gente se sente, o que acontece? A mesma coisa, os homens, os homens, tuas no sentido, se você descreve, que não se entresa a doença. Não é importante, pois não estás muito longe, não é muito mais difícil, Então, o que é 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 o que é? que é o Senhor está ligado com a Deus. E nós vamos pensar que o Senhor este mundo, é que nós temos que ir a loja, E o Senhor este mundo está ligado, O Senhor este mundo está ligado, E o Senhor este mundo está ligado. E nós vamos vermos que estamos ligando a Deus. E o segundo é que vamos a fazer isso, Ele é um estado que é o Senhor. Ele é um estado que é o Senhor. Então, as pessoas terem sido nos ativados, estão aqui dentro de todos os dos EUA. Todos os Estados Unidos estão aqui em pedido. glass enviada no Canada, não tem apreço. O que tem no Brasilสaborado, é que eles estão aprendeno. Apesarão é um estado bom. Mas os Estados Unidos é o Senhor. Então, agora e agora, a gente chama de cabeça cera-teira, que ainda bota a gente a conhecida! Aqui, você tem que fazer isso mesmo. Mas não é um nome de todos, pode ser que a gente acaleraar saída, ela está em uma função do seu mestre. Agora, tudo bem? Assim, a gente vai compartilhar falando! E aí já ela consegue dar uma coisa etnou. Daqui a gente, Ele investiu ao nosso povo. Ele investiu ao nosso país. Ele investiu em um grandeza. A pessoa escaproca, mas não está se lutar de quando, Mas ainda é mais uma coisa. Então, o pai, a gente pode ir lá.'" Daída em todos os adultos comuns estão em crescimento Daída em cima da minha vida Se não tivermos a vida em cima da minha vida Menurara, eu não exerci e seus filhos Eu sou eu, ele é, ele já disse Daída em cima da minha vida E se só primeiro, a pôr de pecado Os dois menos de todas as pessoas Os dois mais? Os dois mais são tão tímidos Se não forço que todos os dois não홉 Por isso é que eu tenho que falar que eu tenho que falar Eu tenho que falar sobre isso E se voar um pouco Eu tenho que falar Frente-feira É que eu tenho que falar O que eu tenho falado A minha opinião Não me lembro Você pode fazer isso Porque eu tenho que falar Eu não posso dizer Eu tenho que falar Eu tenho que falar Mas como se a gente se tivinha a aconteceu, Seusquedês não se sentia de uma pessoa que não se sentia. A pessoa que não se sentia de uma pessoa que não era a pessoa. A pessoa que nunca deixou, Banda, deixou muito bem. A pessoa que não era, arreglou. Mas nem mesmo a pessoa que não era imã. Não é um suficiente para o que o que ele não vai ser humano A maioria dos vezes não vai sufrir A maioria dos vezes não vai sufrir A maioria dos vezes não vai sufrir A maioria das pessoas quando eles se vão, não vai sufrir Eu aceito sou TR sem pensar. Vocês acreditam que não que Prince gayer nem su 사랑. Eu aceito Krebs que mais isso. Vocês ackindam si não com essa amada. Agora eu percebi que esse outro tipo de 음 dezelha, eu não percebi que era o outro tempo. Aonya achou que recebriuu seu interior do interior, eles cur Caroline Hamor Tz Spider. E não o grupo de aprendizagemаров, não não conseguiu. E o conhecimento é o que você achou. Então, é como se me assinei. Nosso antes de apresentar apresentação, TERANDERA ANCHI. DOANDERA SINCE TOINHOLK, Tyenha tem uma doutora e nusitada e nusitada, Pois o domingo. Porque o domingo é o tipo. Quando a sermiente é o domingo, A sermiente é o domingo. Mas quando a gente quer pagar sete incentive pass, memang nada a ser aquilo que existe. Porque quem não전ha aqui www.youtube-seam.eu são aqueles tipososos! Portanto, quando o gente quer pagar tudo não deixa eles, os antigos dos que se entende. Aqui tem acontecimentos, quando as pessoas pensam, elas não달� pieceleны nunca nasabanjas. Na esquerda, o brbonellicão, isso aí é o vegante das manifests a gente. Senão também estou no prédio.'" Mesdение está Cleveland, Nós começamos a gente as geras problemas pra realmente estar aqui. Se você quiser fazer isso, você vai se apoiar a gente aqui ou a gente vai se pedir pra tudo. Quando você quiser eu receber a sociedade, você vai estar lá no lugar para não. Você vai estar lá no lugar e não vai. Você vai ficar aqui no lugar. E assim que todas as pessoas que já estão lançadas para a gente, muito pessoalmente, você tem que nos ativar o Brasil. Então você pode nos ativar a todos os animadores? Se você não chegar os dias da matura, talvez pela sua velha, até a próxima luta, você quer que nos ativar o Brasil? Você não vai fazer o Brasil? Do Brasil? Se você quiser ver por aí, você fica aonde de vocês? Você não GBP, você não vai fazer isso. e nos contosidos em casa. Logos atrás, o que a gente tem sido capazes de salvar eles, quando a gente tem de um mundo mais mais seguro e sempre o país estão passando em terra. Quando a gente tem a uma das margens, a gente tem de um mundo mais seguro. Como se roubar no seu país, lá no seu país, o mundo mais seguro. Seguindo a todos os outros, Se não é o que você tem, você pode saber se não está a cabeça. Isso é o que você tem. Quando você tem, você pode não ter deus atingir. Você pode não ter deus atingir. Você pode ter deus atingir. Você pode ter deus atingir. Não tem o que estar em escondimento porque não está sendo normal. Então quando falaram de uma nova cooperação, eles simplesmente falaram da família, eles não estão mais no agressão. Quando eu disse assim, nós estamos em uma nova cooperação, mas não fazemos aniversários. temos a família que não queriam fazer. e nãoảmãe a impedeção de seffertar como os nossos ministérios e tal. e nos amigos. Então, os amigos, que elas foram criadas em um grupo que nos ajudou. Então, nós vamos acessar os seus pais. Agora, vamos para o nosso pai. Nós temos que, nos anos de cair, que a gente se vê que agora, o que nós, nós? Nós temos que, Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Música Amém. Então, o que é 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 o que é? Então, vamos lá. Amém. 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 Amém.